Obrigada, senhor presidente. Cumprimento a vossa excelência, os colegas presentes, os funcionários, as pessoas que nos acompanham. Bom, eu queria, na verdade, fazer um pronunciamento meio diferente. Eu acredito que, em dois anos vivendo nesta casa, todos os colegas já tenham condições de, vamos dizer assim, testemunhar sobre o meu comportamento. Um comportamento de uma pessoa dedicada ao trabalho, de uma pessoa firme nas suas convicções, às vezes sou até dura, eu reconheço, mas uma pessoa capaz de ouvir, de conversar com todos os colegas, independentemente de pauta, independentemente de ideologia, sou uma pessoa atenciosa toda vez que eu defendi um projeto ou que apresentei uma emenda, bati na porta de todos os colegas para debater ideias. Muitas vezes o colega traz uma consideração que me faz mudar de opinião. Quando começamos a legislatura, eu me candidatei à presidência da mesa, perdi e, em nenhum momento nesses dois anos, eu desrespeitei o presidente que foi eleito ou fiz qualquer tipo de comentário que pudesse ser tido como uma intriga. Nunca subi aqui e olhei na cara de ninguém e falei, olha, não votou em mim. Tem um pleito municipal, eu declarei voto no primeiro turno, não ataquei candidato nenhum, não constrangi ninguém. Agora tenho o segundo turno, estou numa postura que eu entendo como respeitosa para com o eleitor. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu não vou admitir ser constrangida no meu ambiente de trabalho. Já começaram as reuniões, as tratativas para a eleição da mesa, nós sabemos que já existem candidatos postos, outras pessoas podem estar avaliando, concorrer, isso faz parte da democracia, cada colega, a partir das suas convicções, vai definir em quem votar para a presidência, para a secretaria, não importa. Eu já quero deixar claro que eu não sou candidata a nenhum cargo na mesa. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero ter tranquilidade para trabalhar. Eu respeito todo mundo e eu quero ser respeitada. E eu percebi, de um tempo para cá, uma coincidência muito estranha. Toda vez que eu recebi um colega no gabinete, fosse para tratar de projeto, fosse para tratar de CPIs, fosse para tratar de qualquer composição para a eleição da mesa, pessoas ficavam sabendo e apareciam de surpresa no meu gabinete e entravam na reunião. Aí, a semana passada, calhou de eu fazer reuniões com colegas desta feita no gabinete, destes mesmos colegas, para tratar questões do nosso trabalho. E a mesma pessoa, pelo menos uma das pessoas que estranhamente aparece no meu gabinete, sempre que tem alguém que essa pessoa imagina que lhe diz respeito, apareceu nas três reuniões. Foram quatro situações que eu consegui delinear. Quando alguém está seguindo uma pessoa e está estudando seus passos por inteligência, imagina-se que esse alguém vai disfarçar. Quando a pessoa faz de um jeito para você perceber que ela está na sua cola, isso vira intimidação. E eu não vou admitir. Uma pessoa que chegou até onde eu cheguei com a trajetória que eu tenho, não abaixa a cabeça para ninguém. Antes de me destruir, eu vou arrebentar. Eu vou arrebentar. Eu já avisei a pessoa diretamente, eu não vou falar o nome da pessoa para ninguém. Mas quem está colaborando com essa pessoa, passando os meus passos, vai ser destruído junto. Porque eu sou muito boazinha, eu sou muito respeitosa, eu sou muito justa. Mas não mexe comigo, não cruza a linha, não invade meu espaço, porque eu também sei ser o cão. Essa pessoa teve meu respeito até sexta-feira à noite. Essa pessoa usufruiu da minha confiança, passava por minha amiga, eu não vou falar o nome da pessoa, mas se ela continuar, eu vou tomar providências e quem estiver do lado dela vai cair junto. Eu não vou ser intimidada no meu ambiente de trabalho. A pessoa quer subir à mesa para sugar, para sugar o dinheiro dos cargos, para sugar o dinheiro das verbas, para se perpetuar no poder. Uma pessoa que não tinha condições de ter sequer um mandato, se elegeu com os votos dos outros, se elegeu com os meus votos, vai cair. Não vai ser reeleito para o próximo e se bobear perde o mandato atual, porque mexeu com o cão. É só um aviso.